Vamos celebrar o bicentenário dessa cidade única. Após meses de trabalho dedicado, a equipe da Página 1 Digital, em parceria com o portal A Rede, uniu forças com a fotodrone para capturar ângulos surpreendentes e revelar toda a autenticidade que Ponta Grossa possui. Dos lugares mais famosos, as pérolas escondidas. Seja nas alturas ou no solo, com nossas lentes, nos aprofundamos nas histórias e belezas que tornam Ponta Grossa um lugar tão autêntico. Em 15 de setembro, Ponta Grossa celebra seus 200 anos de história, brindando-a um passado rico e fascinante. Agradecemos imensamente a todos que embarcaram nessa jornada conosco, enaltecendo a singularidade da cidade e sua trajetória única. Ponta Grossa. 200 anos em 200 imagens.